Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Novo cenário para Mike vem à tona com reviravolta no treino do Palmeiras. No último sábado 24, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 1 na Arena Barueri e não apenas retomou as vitórias, já que havia empatado em 2 a 2 com o Corinthians na penúltima rodada, como também carimbou sua classificação para as quartas de final do Paulistão. Um dos destaques do maior campeão do Brasil na partida foi Aníbal Moreno, que marcou seu primeiro com o manto verde e branco e confirmou ainda mais o encantamento da torcida com seu futebol. Porém, Abel Ferreira foi bastante claro sobre problemas que o volante ainda precisa corrigir. O técnico Abel Ferreira também entrou em detalhes sobre uma possível reformulação do verdão em plena reta final da atual janela de transferências e pediu calma. Sobre a decisão tomada, afinal, o comandante palestrino disse que a busca por novos nomes está encerrada no momento. Entretanto, nesta segunda-feira, 26, o elenco ao viver de retomou os trabalhos na academia de futebol e uma novidade em relação ao lateral-direito Mike chamou atenção nas atividades. O jogador, que se transformou em uma das peças-chave de Abel, está afastado desde a decisão da Supercopa contra o São Paulo, por conta de uma lesão na coxa direita. Participou do treino ao avançar para a etapa de transição física. Além de integrar o aquecimento junto ao elenco, o camisa 12 também fez ações específicas em uma caixa de areia. Com isso, o jogador segue o planejamento e, como apontou o portal Nosso Palestra, deve retornar dentro da previsão de um mês de recuperação. A lesão do lateral aconteceu no início de fevereiro e a tendência é que ele fique à disposição no início de março. Mike é um dos destaques do time. Seu desempenho na temporada de 2023 despertou, inclusive, análise sobre uma possível convocação para a seleção brasileira. Sem vacilar sobre uma hipotética saída no final de janeiro de 2024, o Palmeiras renovou com Mike, valorizando a situação do lateral no clube. Desta forma, o vínculo do atleta vai até o final de 2025. Além de um novo cenário para Mike, o Verdão viveu o dia de preparação para o próximo duelo do Paulistão, que acontece contra a portuguesa nesta quarta-feira, 28, no estádio do Canindé. Embora classificado, o Palestra ainda tem três duelos na competição. O Paulistão tem sido um verdadeiro laboratório para Abel Ferreira, que tem distribuído chances ao elenco, como formam de avaliação para seus planejamentos para o restante da temporada. No entanto, o treinador não pretende alterar as bases do time, e neste contexto, Gabriel Menino pode ser um dos maiores prejudicados. Abel lança chances. Mas, isso não se aplicou a Lázaro no jogo contra o Mirassol. O atleta entrou em poucos minutos desde que chegou ao Verdão. Mas vale ressaltar que tal situação não deixa o jovem atacante fora dos planos. Muito pelo contrário, a ideia em não acionar o atleta é para que ele se condiciona melhor fisicamente. Deixando de lado as nuances do Palestra no Paulistão, os bastidores do maior campeão do Brasil tiveram novidades nesta segunda-feira 26, com a entrada de mais uma marca esportiva para esquentar a concorrência na disputa para estampar o manto palestrino. Outro fator que chamou atenção foi a viagem de Dudu para a Europa, pois o camisa 7 está incluso em uma campanha lançada por seu patrocinador. O Baixola está afastado por conta de uma cirurgia no joelho e já tem uma provável data de retorno. Opinião. O Everton pode ser cobrado, mas merece respeito pelo ídolo que é no Palmeiras. O Everton recebeu um apoio caloroso da torcida antes mesmo do início da partida, quando os cantos ecoaram pela Arena Barueri, mostrando que a confiança na sua capacidade estava intacta. Na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, o goleiro fez quatro defesas importantes, contribuindo para a classificação antecipada do Palmeiras às quartas de final do Paulistão e deixando para trás o amargo empate com o Corinthians. Seu bom desempenho veio como resposta aos questionamentos recebidos após o gol sofrido no Clássico anterior, mas para Abel Ferreira e seus companheiros. A capacidade de Everton nunca foi posta em dúvida. O técnico Abel Ferreira destacou a humanidade do jogador e enfatizou que no futebol, assim como na vida, os erros são parte do processo. Ele ressaltou a importância das defesas decisivas feitas por o Everton e salientou a confiança que a equipe deposita nele, além da necessidade de lidar com as críticas e emoções dos torcedores de forma madura. O goleiro não se pronunciou desde o Clássico, mas foi defendido por seus colegas de equipe. Marcos Rocha e Luan saíram em sua defesa, destacando sua consistência ao longo do tempo e sua importância para o time, inclusive em momentos decisivos, como na defesa de um pênalti no último Brasileirão. Luan elogiou a qualidade e a maturidade de Everton, ressaltando sua confiança no goleiro como o melhor do Brasil. Ele também destacou a trajetória vitoriosa do jogador e sua capacidade de superar eventuais tropeços. Com uma longa história no Palmeiras, o Everton é o goleiro com mais títulos na história do clube e renovou seu contrato até o fim de 2026 no início deste ano. Apesar da presença de Marcelo Lomba como reserva imediato e dos jovens Matheus e Kaique como opções para o futuro, o Everton continua sendo uma peça fundamental e respeitada dentro do elenco. É válido que os atletas sejam avaliados e que críticas construtivas sejam feitas, mas é importante que essas críticas estejam em proporção correta e que o respeito ao histórico e a contribuição de jogadores como o Everton seja mantido. Como ídolo do Palmeiras e com uma carreira marcada por conquistas e dedicação, ele merece o reconhecimento e a confiança da torcida e da equipe. 190 milhões de reais. Liverpool visita CT e Leila costura a venda no Palmeiras. O Palmeiras encaminhou a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista em primeiro lugar do seu grupo. A vitória diante do Mirassol no último sábado, 24, fez o Verdão depender apenas de si para ser o melhor da primeira fase. Hoje, o Verdão soma 21 pontos e é o primeiro do grupo B. O rival Santos tem 22, porém conta com uma partida a mais na tabela. Ou seja, só depende do time de Abel Ferreira para terminar em 1 no geral pelo terceiro ano seguido. A classificação em primeiro lugar no geral dá direito ao Palmeiras a jogar como mandante nas quartas e semifinal, incluindo decidir uma eventual final no Allianz Parque. Ou em Barueri, pelo que vem acontecendo no gramado de sua arena. Internamente, Abel trabalha o ambiente do plantel. Chegaram quatro reforços para 2024. Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Lázaro. Rômulo já está certo, mas só veste a camisa após o estadual. Ao mesmo tempo, o português participa de decisões com Anderson Barro sobre novas contratações e futuras saídas. Quem corre risco de sair é o meia-atacante Luiz Guilherme. O jovem de 18 anos é um dos jogadores mais talentosos da geração de Hendrick. No ano passado, clubes como o Bayern de Munique da Alemanha e o Chelsea da Inglaterra sondaram a situação da cria da academia. Desde o ano passado, Luiz Guilherme soma 32 partidas pelo profissional do Palmeiras. Em 2024, Abel vem dando chances para o meia-atacante, o que atraiu os olhares de dirigentes do Liverpool, da Inglaterra. De acordo com a apuração do colega Jorge Nicola, um representante dos Reds visitou a Academia de Futebol do Palmeiras para conversar pessoalmente com a alta cúpula Alviverde, encabeçada por Leila Pereira. Também falou com familiares da Joia Palestrina. Luiz Guilherme tem contrato no Palmeiras até junho de 2026 e possui multa recisória avaliada em 55 milhões de euros, 297 milhões de reais na cotação atual, praticamente no mesmo patamar de Hendrick e Estevam. No vídeo, Nicola admite que a intenção do Liverpool é pagar a multa integral para não perder a concorrência pelo atleta. Há mais clubes da Europa, incluindo o da Premier League e no encalço pelo jogador Alviverde no Campeonato Paulista. Luiz tem tido oportunidades. Porém nitidamente vem sentindo a pressão de ser um dos mais talentosos da nova geração Alviverde. Não marcou nenhum gol e não deu assistências nas cinco partidas do ano. A presidente Leila Pereira reconhece que não vai abrir negociação por pelo menos 35 milhões de euros, 190 milhões de reais. A expectativa no Camisa 31 é muito parecida com a de Hendrick, negociado com o Real Madrid em 2022. Abel Ferreira, do Palmeiras, é humilhado por ex-presidente do Corinthians. Desde que chegou ao futebol brasileiro, Abel Ferreira vem colecionando bons momentos no Palmeiras, virando um dos maiores ídolos da história e empilhando títulos, tanto nacionais como sul-americanos. A questão é que o português tem um jeito um pouco peculiar, que costuma reclamar bastante sobre tudo, especialmente quando seu time não chega a um objetivo traçado, encontrando sempre culpados. Nessa linha, Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, não poupou críticas ao português. Em entrevista ao podcast Tomando Uma Com, reprovou totalmente a postura do comandante aqui no Brasil. Vencedor da Libertadores e Mundial de Clubes pelo time do Parque São Jorge, o mandatário não entrou no mérito da competência, mas citou alguns episódios protagonizados desde que assinou no Alviverde. Logo de cara, o ex-dirigente corintiano começou por citar a rusga que Abel Ferreira teve com Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, e as suas frequentes críticas à arbitragem, algo que virou praxe. Aí vem um português aqui e manda no árbitro. Agride o jogador do São Paulo, ofende o árbitro. Caga na cabeça da Federação e da CBF. E todo mundo baba ovo para ele, iniciou Gobi, que não parou por aí. Ele é competente, mas calma, aqui tem uma cultura, tem futebol. Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros também. Se ele pode fazer isso, o senhor Deus Abel, os outros também, acrescentou. Esse cara pensa que é o que é aqui. Ele apita jogo, fala mal da Federação. Se você não gosta de como é a coisa aqui, vai embora. Vai treinar o Almeran, ou quem ele queira. E ataca a imprensa, agride nas coletivas, é desrespeitoso com os jornalistas. E ninguém fala nada, está tudo bem, prosseguiu. O que ele fez com o Caleri? E ninguém falou nada, estamos aqui sem lei, sem ordem, sem organização, cada um faz o que quer. Uma série de amadores cuidando de futebol. Salvi-se quem puder, finalizou. Essa postura de Abel Ferreira, inclusive, já foi criticada por outros comunicadores ao longo de sua trajetória, com muitos usando o termo ignorante, quando se trata do que é visto durante as entrevistas. No entanto, enquanto esse ponto negativo é constantemente citado, o treinador segue cada vez mais levantando taças pelo Palmeiras, tanto que ainda segue com chances de iniciar a temporada conquistando o Paulistão. Vale destacar que mesmo estando na presidência no melhor momento do rival na história, Mário Gobi não é muito bem visto pelos torcedores corintianos, que lembram de momentos complicados vividos. Torcida do Palmeiras traz solução para Leila fechar contratação de Maurício. É de conhecimento geral que na noite do último sábado 24, o Palmeiras venceu mais uma partida do Paulistão de 2024. Em duelo na Arena Barueri, o Verdão fez bonito e bateu a equipe do Mirassol por 3 a 1. Todavia, mesmo ainda comemorando esse importante resultado nas últimas horas, outro assunto voltou a bombar nas redes sociais dos torcedores palestrinos. Uma possível contratação do meio-campista Maurício. Isso porque depois de assistirem o meia do Internacional deitar contra o Grêmio, a torcida do Verdão não moscou na parada e pediu para Leila fechar essa contratação o quanto antes. Sendo assim, os seguintes comentários vieram à tona Sique. O Palmeiras está marcando touca em não fechar com esse cara. Ele joga muita bola. Maurício é diferenciado. É só vender o Luiz Guilherme que a grana pela contratação será conquistada. O cara jogou demais no clássico poderia ser aquele famoso substituto ideal para o Rafael Veiga. Já que Barros e Cia adoram vender uma cria, a grana dessa venda poderia viabilizar essa chegada do Maurício. Ainda citando o destaque do time gaúcho, vale lembrar que o tricampeão da Libertadores está disposto a pagar cerca de 6 milhões de euros. 32 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Mesmo com esse sonho em fechar negócio com camisa 27, vale lembrar que para o setor central, o meio campista Rômulo, do Novo Horizontino, foi contratado. O jogador de 22 anos brilhou no time do interior e deve defender o maior campeão do Brasil após o Campeonato Paulista. Ele chega com o status de um bom reserva. Sobretudo, outro tema que segue em pauta nas Alamedas da Barra Funda é o futuro de Hendrick. Em relação ao assunto, uma verdadeira bomba foi revelada pela ESPN Brasil. De acordo com o site esportivo, Leila Pereira prepara uma última cartada para garantir que a cria fique no clube até dezembro. Sendo assim, a seguinte apuração veio à tona. O time paulista sabe que a situação é difícil, mas Leila vai conversar com Juni Calafá, um dos mais importantes cartolas do Real Madrid, para tentar a permanência. Frisou o veículo. Por fim, voltando o papo para o estadual com a última vitória, o alve-verde imponente garantiu uma vaga para as quartas de final e, além disso, pode ficar com a melhor campanha da fase de grupos do torneio. E você, torcedor, o que você acha da situação de Maurício? Deixe a sua opinião nos comentários.